Depois da polêmica da retirada de crucifixos em prédios públicos, um novo embrólio religioso chegará às mãos da justiça. É que a Prefeitura de Florianópolis decidiu entrar com uma ação contra a lei que obriga escolas a manterem exemplares da Bíblia em suas bibliotecas. A alegação é de que a lei fere o princípio do Estado laico. O Estado laico é aquele que não tem um credo oficial nem permite que a religião o conduza ou subjugue. O Estado laico é neutro, mas não é antirreligioso, muito pelo contrário, a nossa Constituição, a mesma que define o Estado como laico, não só confere liberdade de culto como assegura prestação de assistência religiosa nas prisões e nas escolas, institui o casamento religioso e criminaliza qualquer desrespeito às crenças e seus símbolos sagrados. E para sacramentar de vez que o Estado brasileiro não é antirreligioso, a nossa Constituição Federal foi promulgada, aspas, sob a proteção de Deus, fecho aspas, e Deus com D maiúsculo. Aí eu pergunto, como pode uma Bíblia numa biblioteca ferir a laicidade do Estado brasileiro? Se para os cristãos ela é escritura sagrada, para os não cristãos a Bíblia não passa de um livro comum pendurado num instante como milhares de outros livros. Lê quem quer, ninguém é obrigado. Mas é impensável que uma biblioteca que se preze em qualquer lugar do planeta não tenha sequer um exemplar do livro mais lido, mais conhecido e mais vendido do mundo. Num país como o Brasil, colonizado por católicos, onde mais de 90% da população se considera cristã, tirar de estudantes a opção, e eu disse opção, de ler a Bíblia numa biblioteca, chega a ser um desrespeito, além de um atentado contra o direito à informação. Se há uma caça aos símbolos sagrados, particularmente os cristãos, por que não começamos por abater a imagem do Cristo Redentor? Que tal demolir a enorme estátua para que ela não macule o Estado laico? E quanto aos nomes de estados como São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, valei-nos! Vamos renomeá-los também, baixem leis para atender a demanda dos laicistas, para fomentar ainda mais a intolerância religiosa. Ué, mas intolerância religiosa é crime!